E vai lá colocado o chicle, prodígio, castanho na cara branca, pelado, grosor, sombreadeiro, tudo pronto para a partida. Atenção foi dada a partida pelo Gran Prêmio de Pó da Rochilha em 1988, pronto aqui do ponto. Essa é a nossa viagem no turno do tempo, vai tomada ponta, grosor, livre a cabeça e pescoço, levantada para a carita tostada, correndo em segundo, tordilho, sombreadeiro, lá para fora em terceiro, com chicle, correndo em quarto, furo, touro em quinto, Gito Gogo em sete, prodígio em sétimo, parágrafo em oitavo, pelado em nono, fiador em décimo, para que rir, décimo primeiro, corre a zarco, pega uma reta na sua primeira passagem, e na ponta, grosor, tem meio coro de vantagem, um coro inteiro para o tordilho, sombreadeiro, correndo em segundo, em terceiro, furo, touro, quarto, correndo, carita tostada, na quinta colocação, vai correndo o competidor, que é o chicle, na ponta, grosor, grosor, tem um coro inteiro, em terceiro, segunda colocação, vai tomando a segunda colocação, Gito Gogo, Gito Gogo, correndo em segundo, em terceiro, sombreadeiro, em quarto, corre o competidor, na quarta colocação, furo, touro, em quinto, ciclo, em sexto, corre o competidor, que é a carita tostada, a competida da carita tostada, depois, na sequência, vai o prodígio, depois o competidor pelado, na sequência, parágrafo, furo, fiador, panque, ri, até o último aqui, as arco, de vão buscando, arreto, após, do grande prêmio, em porto do Chile, em 1988, na ponta, grosor, tem um coro inteiro, agito, Gogo, correndo em segundo, a 12 e 3, furotura, lá para fora, passou para a terceira, sombreadeiro, corre em quarto, carita tostada, em quinto, ciclo, e corre em sexto, o pelado, em sétimo, prodígio, em oitavo, parágrafo, em nono, fiador, em décimo, panque, ri, décimo, primeira, até o último aqui, as arco, na ponta, grosor, grosor, é ponteiro, mantendo um coro inteiro, agito, Gogo, na segunda colocação, furotura, toma a terceira, vai forçando, furotura, vai tomando a segunda colocação, carita tostada, passou para a terceira, agito, Gogo, se atrasando para a quarta, sombreadeiro, vai forçando lá para fora, vai tentando a quarta, também, sobre o agito, Gogo, primeiro, para a segunda parte da grande curva, na ponta, grosor, ele mantém cabeça, pescoço, um coro inteiro, carita tostada, em segundo, furotura, em terceiro, agito, Gogo, correndo em quarto, na quinta, colocação, corre sombreadeiro, em sexto, pelado, em sétimo, ciclo, em oitavo, parágrafo, em nono, prodígio, em décimo, fiador, em décimo, primeiro, correndo, cavalo, azarco, paque, revampia, no último, de quarto, azarco, contornada, coro, chegada, grosor, e carita tostada, obrigando, grosor, tem meio, coro, carita tostada, em segundo, longe, agito, Gogo, correndo em terceiro, contornada, coro, chegada, e entra na pedaça, final, quadro, sendo os metros, dos perigos, na ponta, carita tostada, portuginha, dois, mantém cabeça, pescoço, mandado, grosor, correndo em segundo, longe, longe, agito, Gogo, em terceiro, pelado, cara, branco, caçando, aparece em quarto, furotura, e sombreadeiro, e na ponta, carita tostada, vem de arminho, branco, é aguinha, pontiana, mantendo, dois e três, grosor, correndo em segundo, e longe, o pelado, tomou a terceira, agito, Gogo, correndo em guarda, ponta, carita tostada, vai levar o grande prêmio, porra do Chile, em 1988, já não perdeu mais, dois, três e quatro, cruzamos a faixa, final, primeiro, carita tostada, grosor, pelado, agito, Gogo, parágrafo, paque, reia, zérco, sombreadeiro, furoturo, prodígio, chicleta, último, fiador, vitória de carita tostada, uma fêmea, castanha chilena, filha de Galantzki, na Láurea, por Lead the Way, vai afrontar o momento, que a carita tostada, já virou dominando aqui, por dentro, grosor, você a segunda colocação, longe, vai correndo ali, agito, Gogo, sendo atacado pelo pelado, pelo centro do pelotão, de cara branco, castanho, o de Arminha, por dentro, agito, Gogo, depois vem o furoturo, sombreadeiro, vai fugindo, para os pés, a carita tostada, três, quatro, cinco, ela fez uma hélice no clave, cruzou o disco, aí, com o Joaquim no dorso, o Fernando Dias, fêmea, castanha chilena, mais uma vez, vamos dar os dados da vencedora, Galantzki, na Láurea, por Lead the Way, na propriedade de Santa Olga, tratamento pela Patrícia, o Baís, o Joaquim Fernando Dias, lá, e Carita Tostada, número 12, na mantequinha, vitória, e o asa do Gran Premio, e Pórum do Chile, 1988, nessa prova de grupo 1, que é correndo, e Pórum do Chile. Vitória de Carita Tostada, está aí, comemorando muito o seu joaquim no dorso, o Fernando Dias, tratamento, mais uma vez, falando aí, pela Patrícia, o Baís, a propriedade de Estúdio Santa Olga, vitória com enorme facilidade, essa aguinha, chamada Carita Tostada, essa foi a nossa viagem no túnel do tempo, ano de 1988, um abraço a todos, e até a prova, se inscrevam aí no canal do Narrador Amador, um abraço a todos, e até a próxima, se Deus quiser.